O Fato à Desguerrada Nesta maneira engraçada Tentando assim agradar Também gosto de cantar E contigo ainda melhor Porque fazes animar Toda a gente em redor Porque fazes animar Toda a gente em redor O Fato é português É grande o seu brazão É cantado muita vez E dá-nos boa lição É cantado muita vez E dá-nos boa lição É uma verdade sincera O que nos estás a dizer Já nos tempos da severa Era cantado com prazer Já nos tempos da severa Era cantado com prazer O Fato não diga o mal Deus perdoa os inocentes São filhos de Portugal Alguns são maldizentes São filhos de Portugal Alguns são maldizentes Toda a tua opinião Acabou a desgarrada Vivam todos quantos estão Desta maneira engraçada Vivam todos quantos estão Desta maneira engraçada Desta maneira engraçada Legenda Adriana Zanotto